E eu começo o programa hoje levando até você, Dr. Lorival Urologista, um bate-papo que nós tivemos sobre a prevenção do câncer de próstata. Confira! E hoje eu converso com o Dr. Lorival Urologista, que está aqui ao meu lado, falando em Novembro Azul. A gente vai falar um pouquinho sobre a prevenção do câncer de próstata. Bom dia, Dr. Lorival! Bom dia, mãe! Bom dia! É um prazer recebê-lo aqui. Obrigada! É a primeira vez que você grava conosco, né? Para o programa Por Você! É verdade! Primeira vez eu agradeço a oportunidade de poder falar aos telespectadores e a todos os homens que precisam de uma orientação nesse sentido. Nesse sentido, né? O que é o câncer de próstata? O câncer de próstata é uma doença maligna que atinge um órgão que tem apenas uma função, que é na fertilidade. E a gente sabe que, historicamente, após os 40 anos de idade, em 80% dos homens, a próstata aumenta de volume. Não é câncer, é um crescimento benigno. Chama-se hiperplasia benigna de próstata, que tem uma só importância. Se ela crescer e entupir o canal da urina, precisa de um procedimento. Câncer de próstata é uma outra doença, uma doença maligna da próstata e que na fase inicial, quando ela é confinada apenas ao órgão, ela não dá absolutamente nenhum sintoma. O que é ruim, né? O que é ruim, porque não dá nenhum sintoma, a pessoa não sabe que tem. Quando vai ver? E essa é a oportunidade que a gente tem de tratar da próstata, do câncer de próstata, com um alto índice de cura. Por isso a prevenção. Por isso a prevenção. Os índices de cura num tumor de próstata ao órgão confinado, gira em torno de 80%, 90%. Que bom! Já, se o tumor avança para fora da próstata, a chance de cura é aproximadamente zero. Bom, e qual a idade ideal para os homens começarem a prevenção? Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, a idade ideal para um homem começar a avaliar a próstata é em torno de 45 anos de idade. Exceto para os homens que têm casos de câncer de próstata na família, que aí a recomendação é que comece a partir de 40 anos de idade. E esses exames devem ser feitos anualmente. Fala um pouquinho então para a gente da prevenção, doutor. A prevenção a gente faz uma vez por ano, que normalmente é o suficiente, desde que a pessoa, o homem, não tem nenhum sintoma, está urinando normal, levanta uma, duas vezes à noite para urinar, sem dificuldade, sem dor, sem ardor. Tem um PSA normal, tem um toque normal e esse a gente acompanha uma vez por ano, é o suficiente. Já se a pessoa tem algum sintoma. Isso que eu ia perguntar agora, ainda que o senhor disse que não dá sintoma, não dá o sintoma, mas chega uma hora que vai dar. Aparece alguma coisa, é muito comum, por exemplo, a pessoa ir lá no consultório e fazer uma avaliação próstata, que você pede um PSA e o PSA vem um pouquinho acima do esperado. Ou o toque é normal, mas nem tanto. Esses casos a gente fica mais de olho e aí a gente recomenda que faça uma avaliação a cada seis meses. Certo. Bom, eu gostaria de agradecer a sua participação, conto com você mais vezes aqui no programa e se você quiser deixar mais algum recado, mais um alerta, ainda bem que a gente está com a mídia, tudo isso, a gente vem mudando isso, né? Sim. Essa questão da prevenção. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Acho que as mulheres têm um papel muito importante nisso, porque normalmente os homens pensam menos em ir ao médico. Então, as mulheres, como já têm esse hábito de muitos anos, chegou, começou a atividade sexual, vai ao médico anualmente fazer a sua revisão, elas ficam muito mais atentas e elas é que lembram os homens para fazerem a prevenção deles também. Então, as mulheres normalmente têm um papel muito importante nesse sentido e elas precisam estar atentas mesmo. Uma frase que eu ouvi do doutor Kuramoto, eu falei para ele, essa eu vou guardar para mim. Ele falou que a gente não escolhe como e quando vai morrer, mas a gente escolhe como vai viver. E se você se prevenir, já te dá aí uma porcentagem grande de cura nessa questão que a gente está falando agora, por que não fazer essa escolha, não é? Exato. Isso não vale apenas para o câncer de próstata, acho que vale para tudo. Para tudo. Hoje a gente tem falado muito e precisa pensar sempre em vida saudável, né? Vida saudável. Se a pessoa tem uma vida saudável, não é sedentar, tem uma alimentação saudável, a chance de viver mais e em qualidade de vida melhor é muito maior. É muito maior. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Estou à disposição quando você quiser. Nós vamos para um breve intervalo, mas não sai daí não, porque é rapidinho.